Me tocam muito os dados da pandemia no dia de hoje, mas eu quero começar falando da intervenção de dois líderes no plenário que nós acabamos de ouvir. Eu sou muito atenta à fala dos líderes e respeito muito todos os líderes da casa e, sinceramente, estou muito chocada com o que eu vou ouvir nessas duas intervenções. E vou começar pela última. É claro que o presidente da República foi eleito sobre uma plataforma, apesar de pouco ter falado, por não ter participado dos debates no processo da campanha eleitoral, mas nós conhecemos os seus posicionamentos, porque foi parlamentar durante 28 anos. E é verdade, muitas coisas que ele defendia eram conhecidas de todos nós, inclusive o apoio à ditadura, o apoio à tortura, o apoio à distribuição de armas, sua posição contra a liberdade, sua posição de apoio à censura, chegou a fazer defesa de que durante a ditadura matou pouco, devia ter matado 30 mil pessoas. E, na verdade, a sua defesa do Estado penal, tudo isso se expressa nas suas políticas e no seu governo. Porque nós temos visto, de fato, que a guerra cultural e a sua eleição se deve muito à guerra cultural, se deve à mutilação do processo democrático. Nós vivemos um golpe em 2016, nós vivemos o sequestro de líder político no processo eleitoral, que foi preso sem provas, um golpe que até hoje não tem nenhuma prova sobre aquele impeachment, que foi um golpe de fato. E nós vivenciamos um processo milionário e ilegal de fake news, que está em investigação do Tribunal Superior Eleitoral, que está em investigação do Supremo Tribunal Federal e que há uma CPI na casa. E, nesse momento, a gente vê chegar no parlamento brasileiro projetos que correspondem à sua política. E vemos também um comportamento de cerceamento da liberdade de imprensa, de agressão a jornalistas, censura às artes, censura à educação. Vemos um comportamento claro de restrição democrática no país, de total descompromisso com as regulações e com as leis e com a Constituição e crimes de responsabilidade que se acumulam. Aliás, quando o líder do governo coloca com felicidade e orgulho a ação que deu entrada no Supremo Tribunal Federal, este é mais um crime, um crime de prevaricação que se comete no Estado brasileiro, porque usar o advogado-geral da União, a AGU, para fazer a defesa dos seus amigos, que foram acionados pelo Supremo Tribunal Federal, suas contas foram acionadas para tirar as contas do Twitter do ar, quer dizer, acionar a AGU para defender os seus amigos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isto é crime, é mais um crime que se comete e o líder do governo se orgulha dessa ação que foi feita usando uma estrutura do Estado brasileiro. Então, são crimes recidivados, frequentes, deste governo. E eu quero, de fato, debater a corrupção. Acho que esse é um tema muito importante e acho que a corrupção, de fato, tem que ser combatida e combatida de forma dura no Brasil. E eu desafio, inclusive, quem fala em defesa da Lava Jato, em defesa da lisura, em defesa do que é lícito, que assine imediatamente a CPI sobre o caso Queiroz e o Assef, que assine imediatamente o apoio à CPI, inclusive, para apurar as irregularidades do comportamento do juiz Sérgio Moro durante a Lava Jato e do Dalanhol, porque as denúncias são muitas, que apure imediatamente a tentativa de intervir na Polícia Federal pela improbidade administrativa e a improbidade do presidente Bolsonaro, que assine imediatamente a apuração do dinheiro que está sendo usado, dinheiro público, para financiar o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. Nós precisamos apurar tudo, inclusive a corrupção deste governo, que é um governo corrupto. Aliás, são muitas as denúncias em relação a este governo. Saiu na capa da época, na capa da época, a compra de 14 imóveis, quando o senhor Bolsonaro era casado com a mãe do senhor Calucho e comprou em dinheiro vivo os imóveis. Que presidente honesto é esse? E a gente parece que não está vendo isso acontecer. Então, nós precisamos, de fato, fazer a apuração da corrupção. E a corrupção é muito grande. É muito grande. O advogado do seu filho é seu advogado também, dito pelo seu porta-voz e por ele próprio. Então, o desafio para nós aqui é apurar tudo. Vamos apurar tudo. E tem que apurar mesmo. Tem que se falar do gabinete da espionagem, espionando servidores públicos, porque tem posições contra o fascismo, perseguindo intelectuais, perseguindo policiais que se posicionam contra o fascismo, perseguindo servidores públicos, perseguindo professores universitários com dinheiro público, fazendo uma polícia política. Vamos apurar isso também. Então, tudo tem que ser apurado. Tudo. Tudo. As medidas que são certas apoiaremos, mas o que se corrompeu nesse país, com atitudes parciais de juízes, de procuradores, o que se cedeu ao Estado americano de informações sobre o Brasil, o dinheiro que se fez de fundações ilegais com o dinheiro da Petrobras, dentro da Lava Jato, pelo senhor Dallagnol, pelo senhor Sérgio Moro, isso tudo também tem que ser apurado. Eu acho que aí, Bolsonaro e Moro, não tem santo nessa história. Eu acho que tudo tem que ser apurado. Se for de esquerda, se for de centro, se for de direita, se for da extrema-direita, tudo tem que ser apurado. E quem é muito a favor de se combater a corrupção, que se apure tudo. Eu gostaria, além disso, senhor presidente, de mostrar a minha profunda preocupação e indignação com a falta de coordenação nacional na pandemia. Eu ouvi uma frase da Organização Mundial de Saúde que diz assim, no Brasil, quem está no comando é o vírus. Isso é vergonhoso para nós. Isso é doloroso para nós. Nós hoje atingimos 2 milhões e 553 mil pessoas contaminadas. Pode colocar aí 13 a 14 milhões na subnotificação. Nós vamos, em menos de uma semana, atingir 100 mil mortos. Em todos os países do mundo, o número de recuperados é maior. Isso não retira a dor e o desespero de estarmos perdendo mais de 100 mil vidas. E o governo continua sem ações coordenadas. Apenas 30% do dinheiro do SUS foi disponibilizado. A nossa vulnerabilidade no processo do complexo econômico e industrial da saúde é visível. Ainda bem que temos o SUS, ainda bem que temos uma Fiocruz. Nós fizemos uma visita à Fundação Oswaldo Cruz ontem pela Comissão Externa e de emocionar o compromisso daquela instituição, aquele laboratório de produção de vacinas que nós temos lá e produziremos pela Fundação Oswaldo Cruz. Essa estrutura pública do Estado brasileiro, que vai salvar vidas aqui e pode salvar no mundo. Nós iremos responder, apesar deste governo, apesar deste governo ter induzido ao aumento do número de contaminados e de mortes, pela indução de um comportamento errático, pela indução da visão de minimizar a gravidade da doença, por induzir o uso de medicamentos cujas evidências são claras. Não funciona. Nem cloroquina, nem ivermectina. Isso é crime. É crime induzir o uso desse medicamento sem controle real, porque ele tem efeito colateral e pode matar. Eu sou médica e posso dizer isso com muita convicção. Nós não podemos falar essas bobagens para a sociedade brasileira. Não podemos induzir crimes. E essas induções, essas atitudes criminosas estão presentes no comportamento do presidente da República. Nós temos um campeonato que nós não podíamos ter. A cada dez mulheres grávidas no mundo que morrem de Covid, oito são brasileiras. Isso tudo expressa a nossa incompetência nacional de gerir esse processo. Portanto, senhor presidente, quero aqui deixar a minha indignação ao mesmo tempo, o meu crédito, a minha credibilidade no SUS, nos profissionais de saúde, nas instituições públicas de pesquisa e de produção e a nossa esperança no povo brasileiro, apesar de um governo inepto, corrupto, que não protege socialmente, que não protege os empregos e não protege o povo brasileiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada. Obrigada.